Esta carga de cigarros foi encontrada na manhã de hoje, na estrada rural que liga a comunidade de Caçador, a BR-373, em Coronel Vivida. Os donos da carga não foram localizados, possivelmente abandonaram a carga logo após o acidente. A caminhonete ficou bastante avariada após capotar por algumas vezes. A carga foi removida durante a manhã de hoje e, juntamente com a caminhonete, foi encaminhada para a sede da 2ª Companhia de Polícia Militar de Coronel Vivida.